Dia a Dia J Mais. Oferecimento. Jumper, profissões e idiomas. Um salto para o mundo. Olá, hora de passar o dia limpo. Uma boa notícia para o Planalto Norte. A deputada federal Carmen Zanotto aceitou o convite da governadora Daniela Heine para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Daniela assumiu interinamente nesta terça, depois da abertura do processo de impeachment de Carlos Moisés. Com a decisão de Carmen, a vaga dela em Brasília vai para a ex-vereadora de Canoinhas, Norma Pereira. Amanhã, Norma se reúne com Carmen em Florianópolis para discutir os detalhes da transição. É a primeira vez em mais de 40 anos que um político de Canoinhas assume uma vaga de deputado federal. Norma se tornou a primeira suplente da coligação que elegeu Carmen, depois da morte de Marco Tebaldi. O Planalto Norte passou da marca de 200 mortos por Covid nesta terça. Entre os mortos mais recentes está Heronilda Ferreira, moradora de Três Barras. Ela morreu nove dias depois da filha, Elisângela. Ainda hoje, foram confirmadas mais uma morte em Três Barras e outra em Canoinhas. No total, as dez cidades do Planalto Norte contabilizam 202 mortos desde o começo da pandemia. Já está em vigor o decreto estadual editado pelo governador afastado Carlos Moisés nesta segunda-feira, que autoriza a prática de atividades esportivas coletivas de cunho recreativo em Santa Catarina. A medida libera ainda as competições e afins com ou sem contato entre as pessoas em qualquer local público ou privado. Ontem à noite, policiais militares foram chamados no bairro Piedade, em Canoinhas, onde, segundo denúncias, dois homens estavam brigando e um deles portava um facão. Testemunhas contaram que o homem que estava com o facão havia fugido e que o outro homem ferido estava escondido. A vítima relatou que havia marcado um encontro com uma mulher via WhatsApp e, ao chegar no local do encontro, o ex-marido da mulher o abordou, o perseguiu e o feriu com o facão. Ele foi escoltado pela polícia até sua casa e o agressor não foi localizado. Mais notícias em jmais.com.br. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto